Salve, colecionadores! Vibérios na área com mais um preview, dessa vez do Godzilla 1954, versão especial do 70º aniversário da linha SH Monser Artes da Bandai. Como todos sabem, em 2024, ou seja, nesse ano, Godzilla está celebrando os seus 70 anos, e para essa comemoração, a Bandai anunciou uma nova versão da figura do Godzilla de 1954, baseado no icônico pôster do filme. Em questão de esculpido, ele é exatamente o mesmo, o que pra mim é bom, pois na minha opinião, o Shodai Goji da SH Monser Artes é perfeito e uma das melhores figuras da linha. Portanto, as únicas diferenças são a pintura e os acessórios. Começando pela pintura, diferente da primeira versão que era acinzentada e inspirada no que vemos no filme, essa nova abordagem da Bandai se apega ao que vemos no pôster, possuindo tons amarronzados, quase alaranjados e com as placas amareladas. Mas o que é realmente interessante é a quantidade de acessórios que esse lançamento trará. Primeiramente, ele vem com a base circular com a logo do 70º aniversário do Rei dos Monstros, simples, porém bonita. E para referenciar todos os elementos do pôster, ele também é acompanhado por dois aviões japoneses, um par de mãos alternativo para segurá-los e uma baforada atômica vermelha, assim como uma base translúcida que servirá como sustentação para os acessórios mencionados. Quanto aos detalhes, ele será uma figura regular, ainda bem, já que assim ele ficará mais acessível, será lançado em novembro desse ano e terá o preço de 13.200 ienes, sendo esse o valor com os impostos inclusos. E nas lojas americanas ele está custando em média 120 dólares, portanto quando chegar no Brasil em lote nacional, creio que ele ficará por volta dos 800 a mil reais. E o que eu posso dizer? Eu particularmente gostei bastante. É um relançamento de uma figura que atualmente não é tão fácil de adquirir e que vem recheado de acessórios nostálgicos para celebrar o aniversário de um personagem tão amado. Para quem já tiver a primeira versão, creio que não vale muito a pena, afinal as figuras da Bandai são caras e não é todo mundo que consegue comprar um SH Muster Arts. Mas para quem consegue e não possui um Godzilla 1954 na coleção, creio que essa é a chance perfeita. Sendo assim, não tem mais muito o que eu possa falar. Então esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se gostou do conteúdo, de deixar o seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos que também gostam de Godzilla, Action Figures, do Monsterverse, e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários a sua opinião quanto à figura, e por último dê uma passada no meu Instagram que está aí na descrição e comentário fixado. É por lá que eu interajo mais com meus inscritos e posto fotos das minhas figuras. Garanto que você irá adorar. Um abraço e até a próxima. Fui!